Tem um cabinho aí? O Livinho gosta de pegar... Esse cabinho aqui, ele vai pôr o áudio do seu telefone... E um pix na minha conta. Aqui em cima. Não, não pega nada. Fica tranquilo, não pega só a placa de áudio aí. A cara dele é maravilhosa. As pessoas têm medo, cara. É. A partir desse momento que você conectou, agora o que você discar, não precisa pôr viva voz, nada. Tudo que você discar aí, ele vai sair tanto... Vai sair na mesa de som da rádio e do YouTube. Você vai ligar pra pessoa que tá ali no TP, né? Isso, isso. Isso. Então, liga aí, por favor. Quem começa falando? Eu ou você? Pode ser você. Tá bom, deixa comigo. Um, dois, três e... Pode ligar. À noite? É. Pera aí. Ó. Pera aí. Alô? É, dona Valéria? Ai, ai. O que que foi? Parece a voz do Oliver. Pensei que fosse. Não. Oi. Não, não. É Márcia. Ah, tá. Ah, tá. Oi. Desculpa. Tudo bem? Aonde? Tudo? É Márcia da onde? Então, eu sou amiga do Livinho, né? De quem? A senhora pode falar rapidinho? Eu sou amiga do Livinho. Ah. Então, por que que eu tô ligando pra senhora? Tô até, ah, o Livinho tá aqui passando por uma consulta, né? E aí eu tô falando com a senhora rapidinho. Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. O Livinho, ele tava se queixando. Sou muito amiga dele, tá? Só falar pra senhora que eu não tenho nada com ele, tá? Qual o seu nome? Oi? Qual o seu nome? Márcia. Tá, é sobre o que, filha? Então, querida, a senhora pode me ouvir um pouquinho? Se for rapidinho, eu posso. Então, tá. Eu sou muito amiga do Livinho, de infância, tá? E ele tava se queixando que a senhora, dona Valéria, se intromete, às vezes, um pouquinho na vida dele com a mulher dele, né? Eu? Não, só explicar pra senhora, pra senhora entender. Ah, filha, não, chama ele, já que ele tá passando aí. Querida, ele tá passando... Ele não queria falar de mim. Ele não queria falar de mim, não. Espera um pouquinho, deixa eu falar com a senhora. Por isso que eu tô ligando no celular dele. Então, só que assim, ele não gosta que mexa no celular dele, só tô avisando. Não, eu sou muito amiga, eu sou amiga de infância, eu sou amiga da sua filha também. Tá? E ele quer o quê? Que tá se queixando o porquê, eu não entendi. Não, querida, é que assim, eu acho que a senhora deve se colocar no seu lugar e entender que hoje ele tem uma família, ele, a esposa e o filho. E não queira você, com todo respeito, falando, se intrometer na vida dos dois. Mas eu não me intrometo não, filhinha, ele gosta de mim, pergunta pra ele. Querida, eu sei que ele gosta de você, mas você se intromete sim na vida dele. Você sabe se eu me intrometo? Você manipula, você manipula a sua filha em muitas situações e você sabe disso. Tudo bem, se eu falo alguma coisa é pra ajudar, tá bom? E assim, ó, você fica mexendo no celular dele, ele não gosta, nem a mulher dele mexe no celular dele, quando ele tá aqui eu nem mexo no celular dele, manda ele me chamar que a gente conversa. Querida, por um acaso no celular dele tem nudes da sogra pra você tá tão preocupada, é isso? Não, não tem nudes, nem meu marido tem nudes. Então, querida, então fica na boa, fica, baixa a sua bolinha e ó, só vou dar um recado. Sabe o que? Que eu falo o que? Não, eu quero dar um recado pra você, pra você parar de se intrometer na vida dele, tá? Para de se intrometer na vida da sua filha, eles têm uma família, para de se intrometer. Eu me intrometo então, eu não me intrometo, agora eu vou me intrometer, por causa que você, depois eu vou falar com o Oliver, tá bom? Olha, ele tá saindo agora aqui da consulta, pera um pouquinho. Manda ele falar. Uma estúpida essa mulher, fala você. Estúpida não, fica falando, Douglas, que eu tô mexendo no... Calma, 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 calma. Oi, ó. Calma, calma, calma. Ó, a menina tá pegando o seu celular, viu? Eu sei, eu sei, eu dei meu número pra ela, porque é o seguinte, eu tô com uns problemas financeiros, eu quebrei, entendeu? Aí eu vim aqui hoje... Não deixa nem falar. É, eu vim aqui hoje nessa consulta, porque é o seguinte... Mas quem é ela? É a Márcia, é a Márcia, é uma amiga minha de infância. Não, isso aqui você falou que nem... Ela é uma senhora, Valéria. Valéria, é uma senhora. Valéria, ô Valéria, por favor, me ouve. Ela é uma senhora, Valéria. Ela viveu muito mais que você, ela já tem 73 anos, Valéria. Entendeu? Não, mas só que ela trabalhou, ela estudou pra isso, ela é psicóloga, Valéria. Só que o seguinte, eu tô passando por um momento difícil... Valéria, ô Valéria, ô Valéria, eu tô passando por um momento difícil, não, de que o quê? Eu tenho que agora vender tudo que eu tenho. Entendeu, mano? Ai, que salgredinho. Tá foda, mano. Tudo que tá acontecendo na minha vida tá foda, mano. Você tá presenciando as fitas, mano. Mas que bosta, meu. Então, eu vou vender meu carro, eu vou vender a casa, eu vou vender tudo, mano. Eu vou vender tudo, eu vou vender tudo, mano. Eu vou vender tudo, mano. Tem erro, não. É foda. Não, mas você tem que só entender, ô Valéria, deixa, peraí, eu tô me recompondo. Valéria, entenda, eu cheguei num nível da minha vida que agora eu tenho que passar com psicólogos, com psicóloga, porque é o seguinte... Ah, então procura um bom. Não, mano, não, mas é o seguinte, mas ela tá me instruindo e a primeira coisa que ela perguntou pra mim o que tava me afetando na minha vida, eu falei que era minha sogra, porque ela fica indo lá em casa. Eu falei, que você fica indo lá em casa, fica cuidando lá de casa, fica arrumando as coisas lá em casa. Ai, olha, eu tô por aqui, eu vou falar. Essa sogra sua aí, com todo respeito, ela não vale o que come, essa mulher. Essa mulher não me conhece, minha filha. Cala a boca, querida, cala a boca, cala a sua boca, cala a sua boca, porque você... Vai que louca, vai que louca. Cala a boca, fala direito comigo, porque eu sou muito mais próxima do Livinho do que sua filha, então fala direito comigo, fala direito comigo. Não tem problema. Você vai gritar na sua tribo, aqui não. Ai, louca. Oi. Olha, para de se afundar com esse tipo de pessoa. Você tá vendo que essa mulher é louca? Para, meu. Mas ela tem um diploma aqui na parede, meu. Ela fez em Harvard o diploma dela de psicologia, Valéria. Você tá doida? Como que eu não vou dar atenção pra tudo que ela fala? Olha, mas ela tá falando mal de mim, meu. Minha pressão até subiu já. Não, mas só que eu... Ela só tá passando uma instrução pra você, que é bom pra você também, porque você não tava reclamando que seu marido não tava chegando junto? Então agora você pode até perguntar alguma coisa pra ela. Conta pra psicóloga a coisa sua, minha, nossos particulares. Ai, então ela não tá transando, é isso? Ai, agora que eu entendi. Por isso que ela é brava desse jeito. Tem que transar, né, querida? Vai, você sabe da minha vida? Você conhece quem sou eu? Conheço, conheço porque o Livinho, ele me conta tudo, tá bom? Tudo. Não, tia. Sabe por que ele não conta? Sabe por quê? Porque é segredo. Quem tem segredo, tem. Você acha que você ficou agora? Mas tem uma coisa do Livinho que você não sabe, que eu sei. Posso falar? Fala. Que você tá na Rádio Metropolitana do Trote do Chupim! Valéria! Que coisa, Valéria! Tá lá, tá no trote, Valéria. Tô aqui na Metropolitana, Valéria. Ô, Alida, que ridículo você. Você é louco, não falei nada demais, não. Tá tranquilo. Tá tranquilo, eu não contei nada da sua vida pra ele, não. Não, o que eu falo? Ô, Valéria, é brincadeira. Eu precisava te irritar, então a gente achou esse caminho, Valéria. O pior! Valerinha, um beijo pra você. Brincadeira aqui do Chupim, tá bom? Fica de boa o seu... Vai cuidar da pressão, Valéria. O seu gerro. O seu gerro te adora, te ama, viu? Tá bom. Porque ele é muito fofoqueiro. Um beijo pra você, viu, querida? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.